Oiê! Eu tô tão feliz de estar aqui de volta. Eu passei quatro meses sem gravar, faz quatro meses e meio que o Tom nasceu e eu tô muito, muito contente de estar retornando pro canal. Confesso que tive medo, assim, muita coisa passou pela minha cabeça Ah, será que eu vou dar conta de manter os vídeos? Será que eu volto uma vez na semana, duas vezes na semana? A verdade é que a Marina de antes teria feito um verdadeiro estoque antes de efetivamente soltar o primeiro vídeo O que eu quero dizer? Já estaria com tudo pronto, com tudo engatilhado pra voltar já sabendo que vai dar conta Mas a Marina de agora pensou, vou me jogar, eu vou tentar, né? O máximo que vai acontecer é eu ter que dar um passo pra trás novamente Mas eu acho que com um pouquinho de organização, com um pouquinho de... Ah, isso aqui eu faço com muito amor, sabe? Então, um jeitinho aqui, outro ali, a gente vai achar um tempo e vai voltar com os vídeos por aqui Eu gosto muito do meu canal, eu gosto muito dessa troca com vocês E hoje eu vim realmente aqui sentar pra conversar, né? Pra falar, estamos de volta Pra dizer que não será dois vídeos na semana como a gente tinha antes Eu vou voltar com calma, uma vez por semana, ajustando a minha rotina pra isso E vim trazer uma reflexão A seguinte, é... Pra gente dar valor ao que a gente é, a tudo que a gente passa Porque a gente só é quem a gente é hoje por tudo que a gente passou até chegar aqui E isso significa que as coisas ruins também nos moldam, também nos faz, né? Sermos quem somos E aí eu acho que fica a reflexão O que aconteceu é de fato ruim, né? Se serviu como aprendizado, se te evoluiu Se serviu pra te colocar num novo lugar ou numa nova consciência de vida Então, não foi ruim Eu acho que é um ponto de vista da gente olhar, né? Assim, pra tudo que nos acontece, dando valor Que traz uma leveza, traz uma paz De que a gente tá passando justamente por aquilo que a gente precisa pra evoluir Eu sempre penso nesse sentido Quando eu fico muito triste em relação à perda da minha mãe e tal É um momento, né? Da vida que a gente pensa Não, não tem nada de bom nisso Não pode ser que nada de bom aconteceu Mas certamente aconteceu, né? Se eu, meus irmãos, meu pai, se todo mundo ao redor da minha mãe passou por isso É porque tinha um aprendizado aí E aí eu fico pensando isso Que Marina eu me tornei diferente depois disso Hoje eu sou mais segura Hoje eu sou mais independente Hoje eu sou mais leve Eu acho que são grandes coisas, né? Assim, grandes marcos Que me mudaram mesmo Então, nem só de coisas boas Nem só de felicidade É feita a nossa construção Muito pelo contrário Às vezes aquela coisa Aquele sabor amargo, né? Que a vida traz Normalmente traz um aprendizado ainda mais rápido Assim, uma coisa mais consistente Então eu queria deixar essa reflexão pra você Pra você dar valor Pra você, quando estiver numa situação ruim, assim Não pensar Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Por que que isso tá acontecendo comigo? Não, fecha o olho, respira E tá acontecendo porque precisa acontecer O que que eu posso enxergar, né? No meio desse caos aqui que eu tô vivendo Como é que eu posso me sair disso melhor, mais forte? E eu acho que isso dá pra gente Muita tranquilidade De valorizar a vida De caminhar De valorizar a sua história E isso também, né? De certa forma, eu acho que nos livra De ficar dando muita bola pros outros Porque hoje, quando vem alguém, né? Assim, me criticar Me julgar Lógico, um lado meu se incomoda O outro lado pensa Essa pessoa não sabe o que eu passei Essa pessoa não tá com os meus sapatos Essa pessoa Essa pessoa, a opinião dela, na verdade Carrega muito da história dela Então essa opinião Diz mais sobre ela Do que sobre a minha vida Né? E aí eu Avalio muito Se a opinião dessa pessoa serve pra mim Ou se não Ela tá simplesmente externalizando Algo que tá dentro dela E pra mim não tá servindo E aí Também não vale a pena me afetar Então eu acho que é um Uma forma da gente encarar Que empodera a gente, sabe? Empodera você De tudo que você viveu Te empodera da sua bagagem Te empodera das suas opiniões Dos seus valores Das suas condutas O que é meu é meu E o que é meu Pouca gente sabe Porque, né? Quem que acompanhou a minha caminhada De verdade De perto Sabendo ali as minhas dores E as minhas conquistas Muito poucos Então de repente A opinião desses muito poucos É o que deve importar pra gente É claro, né? Que As trocas, né? Entre nós Seres humanos São muito ricas Então você também não pode se fechar Pra tudo que tá externo Pra todas as opiniões Às vezes Se é algo que faz sentido pra você Se te mostra um ponto de vista Que você simplesmente não tinha olhado Pode te enriquecer Pode te trazer Uma outra perspectiva Então eu acho que a gente Nunca pode se fechar Pro que tá ao nosso lado Mas eu acho que a gente Pode se fortalecer De ouvir Observar Enxergar E pensar Isso vale pra mim? Ou isso não diz nada pra mim? Se não diz nada pra você Toca a vida Do seu jeito Seguindo o seu coração Que eu tenho certeza Que você não vai errar Ou melhor Você vai errar Mas esses erros Fazem parte Da sua caminhada Da sua trajetória E você precisa passar Por cada um deles Pra se tornar a pessoa Que você vai ser No futuro Não é legal pensar isso? Eu não sei Eu acho que pra mim Pelo menos dá uma tranquilidade Muito, muito boa É isso Hoje eu realmente Quis sentar aqui Pra dar essa Falar essa coisinha Trazer uma reflexão No dia de hoje Eu ainda tô me adaptando Ao retorno ao canal Então Ainda não sei Se a gente vai ficar Exatamente nesse dia Nesse horário Mas eu vou contando Pra vocês A gente vai Se entendendo aqui Juntas E espero que vocês Estejam felizes Que vocês continuem Nos acompanhando Tonzinho tá a coisa Mais deliciosa do mundo Sereninha também Lele também Cada um a sua maneira Tonzinho né Como bebê Serena tá cheia Das falas fofas E falando umas coisas Muito lindas E a Lele tá uma mocinha Eu olho pra ela Às vezes eu assusto De pensar Tipo Nossa Como voou Nesses últimos cinco Quase seis anos Impressionante Mas Já já eu vou soltar um vlog E aí vocês acompanham eles Um pouquinho melhor E vejam um pouquinho mais deles Tchau 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 Tchau